O SPE também, eu acho que a origem dela foi basicamente quando começou a ter o problema com a Incol, onde o depósito era todo feito na conta da construtora e a partir dali, como foi feito, muitas pessoas tiveram prejuízo, então foi convencionado e feito mecanismos que o empreendimento o dinheiro é depositado na conta do empreendimento, isso aumenta bastante a segurança. Então, você podia falar um pouco como é essa mecânica da segurança do investimento com a pessoa? Exatamente, Mauro. Isso basicamente foi depois do problema da Incol, onde todo o dinheiro que todos pagavam pelos apartamentos construídos pelo Brasil todo, ia para um caixa único e às vezes ele era utilizado não no empreendimento que a pessoa estava pagando, mas em outro. Então, quando houve a quebra, a falência da Incol, alguns empreendimentos que não tinham o recurso que as pessoas tinham pago por ele, simplesmente pararam e depois tiveram que ser concluídos com um custo extra pelos próprios compradores. Daí que surgiu essa figura da ESPE, para que apartasse o patrimônio da construtora aquele empreendimento. Inclusive, o que é muito importante e é muito bom da ESPE, você sendo sócio dela, você tem o direito de ser também administrador, ser um conselheiro, ser um conselho fiscal, você tem o direito a olhar tudo o que está acontecendo na empresa, quanto que entrou de dinheiro, como que esse dinheiro foi aplicado na obra. Então, a pessoa sendo sócia de uma ESPE que é a obra, ela tem condições de fiscalizar como esse recurso está sendo captado e aplicado. Inclusive, essas pessoas que são sócias, elas podem ser administradores e elas mesmas fazerem o controle financeiro, ou seja, só elas terem acesso à conta do banco, a pagamento de contas, a emissão de cheques, assinatura de cheques. Então, é um mecanismo que se mostrou muito eficiente, no sentido de que as pessoas vão pagar pelo empreendimento e vão recebê-la no final a sua unidade imobiliária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto